Alegre que sempre, a alegria é melhor Mas é que existe, é assim que é uma lexão Pra fazer um samba tão feliz É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza É preciso um samba tão feliz Pode num pouco de amor ou uma capa Tem isso e vai ver que ninguém No fundo tem isso, as batidas que tem Um samba tão feliz Porque o samba, a tristeza não é melhor Que balança, tristeza tem sempre uma esperança Tristeza tem sempre uma esperança O dia não ser mais triste Fazer samba não é conta piada Quem faz samba assim não é de nada O samba é uma forma de oração Porque o samba nasceu na Mãe Maria Se hoje eu levo com uma poesia Se hoje eu levo com uma poesia E de mais tempo de oração Ao te contar Os olhos só não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é tristeza É impossível ser feliz É assim que a vida O resto é mal Coisas que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é tristeza É impossível ser feliz Sozinha Na primeira vez O samba é uma coisa lindas que eu tenho pra te dar O samba é uma coisa lindas que eu tenho pra te dar O samba é uma coisa lindas que eu tenho pra te dar O samba é uma coisa lindas que eu tenho pra te dar O samba é uma coisa lindas que eu tenho pra te dar Agora já samba é uma coisa lindas que eu tenho pra te dar Mas antes que segui eu no mar E das estrelas eu esqueci antes de me contar Bem de mansinha desatis É impossível ser feliz Sozinha Beleza! Beleza!